Ailone Alves Meus amigos da web, um grande abraço O tema de hoje é o seguinte É a facilidade de ligar e desligar esse som automotivo Olha só o nome dele aqui, aparecendo aqui Esse é o nome desse som automotivo Esse outro som automotivo que eu tinha aqui no meu carro Que eu tirei, porque estava roubando corrente da bateria Um som bem antigo, Payona Que era bem complicado para poder desligar Esse aqui dava trabalho para poder desligar ele Já esse som automotivo aqui Aí você vai falar assim Mas esse agora é um made in China Sim Made in El Paragua El Paraguay Pode ser também Mas eu quero falar que ele não é um som muito ruim Então vamos ver que ele é fácil para poder ligar Bem aqui Tem escrito aqui MUT Eu vou colocar o dedo nele aqui e segurar Agora eu vou soltar o dedo Ele já vai ligar Ele está no zero aqui devido a direitos autorais Aqui ele foi para USB Só que eu já tinha deixado ele aqui no zero Porque pode ter a música com direitos autorais E devido a política de direitos autorais do Youtube Depois o Youtube não gosta desse tipo de vídeo Se você colocar aqui música que tem direitos autorais Ele pode bloquear o meu vídeo e até banir o meu canal Mas aqui ele está na função USB Está vendo Se eu quiser trocar para a função rádio Eu vou aqui Bem aqui em cima Eu vou apertar aqui Aperto Ainda não foi para a função rádio Agora sim Ele foi para a função rádio e voltou Você tem que apertando aqui em cima USB Você tem que apertando aqui Aí foi para o rádio e voltou Eu apertei demais Vamos de novo aqui USB Vou apertar de novo aqui Mais aqui Agora sim Agora que ele foi para a função rádio Ele está na função rádio FM Eu apanhei um pouco aqui durante o vídeo Eu comecei a mexer Mexer com esse som automotivo agora Então está certo Esse foi o tema do vídeo Se você gostou Deixe o seu like positivo Comente, compartilhe Espalhe esse vídeo pelas redes sociais Inscreva-se aqui no meu canal do YouTube Você já conhecia esse tipo de som Made em China? Made em Paraguai? Deixe aí nos comentários Será que ele presta? Deixe aí nos comentários Agora eu vou desligar Para desligar Eu vou segurar essa parte Está vendo aqui o mute? Segura aqui Espera um pouquinho Tira o dedo E ele já desligou Viu como é fácil Ligar e desligar esse tipo de som? Tira o dedo